E aí galera, Alexandre Lepse aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. No último episódio, meus amigos, a gente derrotou finalmente o Magnamalo. E aí, começaram a aparecer várias opções de diálogo aqui. Então a gente vai conferir todas elas e prosseguir com as missões, beleza? Antes disso, lembro a vocês de conferirem os outros canais, as redes sociais aí na descrição. Quem quiser acompanhar as lives, é só seguir LepseTV lá na Twitch, beleza? Dito isso então, vamos continuar aí nossa jornada Hunter. É o seguinte, carinha do cachorro aqui, já tá trocando uma ideia. Au, oxi. Cagero Mercador. Merceleps, através de um canal particular de distribuição, recebi um item de interesse em comum. Se você deixar materiais dentro dele por algum tempo, esse curioso utensílio os transforma em talismãs. Hum, chama-se Caldeirão. Terminei de montá-lo, então você pode começar a usá-lo imediatamente se desejar. O propósito é ter uma seleção de novos produtos na loja e com vontade pra examiná-los. Vamos ver o que ele tem de novo? Talismãs, que tem o poder de ativar várias habilidades, podem ser criados a partir de materiais de monstro. Talismãs são fundidos enquanto você está na missão, beleza? Tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui então, vamos fundir alguma coisa? O que é que é interessante pra nós no momento? Mestre da Montaria, Ladrão de Vigor, Regente de Berrante. Regente de Berrante é interessante, hein? Ele pede... Deixa eu ver o que a gente mais tem de item sobrando. Poço Pálido, Chifre de Magnamalo, Calda de Magnamalo. Acho que duas caudas é... Já faz, né? Posso fazer mais coisas ainda? O que mais que a gente... Oh, Geologia. Pra fazer o nosso set de... Nosso set de coleta atualizar, né? Eletrodo de Tobicadastro, Osso Pálido, Calda de Bariote, só coisa... É só item raro aqui. Ah, tá. Eu agora que eu fui ver que dava pra passar, ó. Langlo de Pukei-Pukei. Beleza. O que mais que podemos fazer aqui? Mestre de Cabo e Insetos. Botânica. Botânica é interessante também, hein? Constituição pro Arco. É ótimo também. Vamos ver aqui. Deslizamento. Aumento de Regeneração. Tá de Profissional. Hum... Isso aqui é interessante. Vou fazer aqui, Glândula de Pukei-Pukei. O que que eu tenho sobrando aqui? Casco de Pukei-Pukei. Pode ser, né? Pronto. Deixa fazendo aí. Vamos ver o que que ele tem de novo aqui. Munição Cortante. Resistência ao Veneno. Munição Perfurante de Gelo. Pegajosa. Tá. Beleza. Vamos... Conversar com ele aqui. Eu soube que você pegou o Elireps. Magnamalo. Tá mais pra Magnamorno. E a Rinoa está sorrindo mais do que nunca. Você é meu herói, então. Como agradecimento, também essa armadura. Só que é para o Coromuxo. Esse traje robusto, negligencia completamente a função em prol do estilo. O Coromuxo vai adorar. Pode depois, para ter mais armaduras. Vamos dar uma olhada na nossa armadura do Coromuxo. Vem cá, Coromuxo. Menino do Mascote. Mudar roupas. Completo robusto, né? Olha. Pô, legal, hein? Show de bola. Dá pra alimentar ele, né? Olha bem. Ah, muito legal, velho. Valeu, Coromuxo. Valeu a força que tu tá me dando. Vai lá. Vai descansar que eu tenho que fazer umas caçadas aqui. Vamos ver o que mais temos disponível. Praça dos Amigos. Tem coisa nova. Ah! Os Amigos em suas caçadas. Em nome de todos, gostaria de te agradecer. Mas não pare por aqui. Bilhete do Amigo. Beleza. Ok. Deixa eu trocar a câmera de lugar aqui. Vamos manter aí a galera treinando. Mais alguma coisa? Acho que por aqui. Por enquanto é isso, né? Vamos dar uma olhada lá na entrada da aldeia. Na entrada da área de encontro. Ok. Quer falar comigo? Oi, Leps. Eu queria pedir sua ajuda com uma coisa. Então, outro dia eu criei uma receita nova de dango de coelhos. Dessa vez eu sei que vai ficar ótimo. O problema é que precisa de muitos ovos de Renoplos. Pra isso? Bom, eu tentei trazer alguns pra cá. Só que, tipo, é um trabalhão. Meu corpo inteiro tá gritando de dor e eu simplesmente não aguento mais. Por favor, Leps. Será que você poderia me trazer mais alguns ovos de Renoplos quando puder? Um ovo de Renoplos. Beleza. Depois a gente vai fazer isso numa playlist separada. Dessas missões opcionais, tá? É a entrada da aldeia. Entrada da área de encontro. Ela, novamente. Essa gosta de pedir coisa, hein? Oi, Leps. Adivinha só. Fiquei tão bom em fazer dango de coelho que eles estão mais deliciosos do que nunca. Não é o máximo. Agora os efeitos se ganharam ainda mais vigorantes do que antes. Não deixe de experimentar antes da próxima caçada. Ok. Eu acho que é isso, né? Só que na entrada da... Você executou a missão Magnamalo com precisão. Eu tava com medo dele vir pra cá, comer direito pra coelho, só engoli o medo e fiquei perto do portão. Mas apesar dessa conquista, a ideia de enfrentar um animal enorme como esse, bastante estressante. Então, se você tiver que deixar alguns monstros passarem, eu deveria limitá-los à variedade mais administrada. Valeu! Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Pronto. Agora eu quero ver se eu tiver que ser um pedaço especial. E aí está o pedaço especial. Vamo fazer... Vamos fazer... Vamos fazer... Um Nagakugan. Pobre Izushi, coitado, só serve de alimento, sombra atacante, Nargacuga, muito bom, vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui, cápsula de grito. Podemos testar a cápsula de grito nele, vamos pegar um buffzinho, custa nada, está aqui do lado mesmo, ele está logo aqui do lado, eu acho que, opa, vamos pegar aqui. Inseto de neve, vamos subir lá e ignorar ele rapidão, acho que vale a pena. Vamos pegar os buffs que estão aqui assim, depois a gente desce. Pega esse cabo inseto aqui, bora descer, vamos voltar. Vem cá, Nargacuga. Tô. Escrevei, hein. Vem cá. Vem cá, não goce. Vem cá, Nargacuga. Vem cá, Nargacuga. Vai correr, mano. Correu. De onde ele foi? Vai brigar ali com... Vai brigar com o Tobi Kadashi, será? Eles brigam, então. Não vai fugir, não. Bora. Bota a tua mão. Rapaz, bora Tobi. 104, hein. Olha. Bora, Tobi, bora, Tobi. Caramba, velho. Bora, Tobi. Quase, mano. Bora, Tobi. Mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Derrubei! Isto garoto! Pele! Que dura é essa? Vou cortar esse rabo aqui, vai! De um pouco. De um pouco! De um pouco de arrancar! Aí, de um pouco, deu um pouco... ...de um pouco... ...entra! É, é! Entraram? De um pouco! De um pouco, tem para o terror do espírito deHright! É que eu estou entrando! Você tenta produzir um pouco! Isso é o que acontece! ...o que a gente está mexendo com o lugar... ...no que сложно! Fiz que boa, hein? Aqui, ó. Caramba! Toma, 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 toma! Escapou bem na hora. Olha! Brincar, danado! Ô, maldito! Pra onde ele foi, hein? Foi lá pra água? Tem hora que a espada bate ali na lateral dele e é duro pra caramba, né? Rebate. Olhos da mente, preciso dessa skill quanto antes. Ih, vai brigar com o Azurus. Podem brigar aí, vou deixar, né? Não vou me opor, não. Briguem, briguem. Briguem, briguem. Sou o juiz. Bora, Azurus. Bora dar um coro nele. Isso vai ser bom! Isso vai ser bom! Ninguém mandou o selinho aqui pra área do... ... do Azurus. Derruba, derruba! Boa! 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 Bora tentar cortar o rabo dele. Nossa, ainda vai montar, mano. Que judiação! Que judiação! Você, escuta pra mim agora! Você, escuta pra mim agora! Caiu, hein? Essa doeu, hein? Coitado, mano. Coitado, mano. Agora eu vou grudar na sua cabeça aqui, ó. Show! Boa! Nossa, mano! GG, mano! 7 minutos e 35 minutos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Farmado. Nargacuga. Quem mandou você ir atacar dois monstros, né, mano? Ai eu vou ter que montar neles e dar o coro. Sinto muito. Não que eu quisesse, mas você pediu, né. Ah, galera, vou mostrar meus equipamentos aqui pra vocês Já é um equipamento brabíssimo Que é a Donksword do Magnamalo Que a gente tá usando as skills que estão ativas no nosso set Olímpico crítico, bainha rápida, nível 3 Basicamente é isso Pelo negro Nargacuda Bastante item Pelo negro Bom, agora vamos dar uma caçada no Anja Maki Pra dar uma adiantada nas missões De 5 estrelas Acho que mostrou essa cena no trailer, o gatinho ficava no cantinho assim olhando Aí deparava com um Anja Maki Corra, jovem pedrão, corra, você precisa fugir Pobre gatinho, mano Essa fera que atordou está querendo te engolir Pufião implacável Bom, eu acho que vou pegar aquele bom e velho atalho com o grande camiseta aqui Minha grama de força Minha grama de força Opa, deixa eu chutar pra cá Chegou o danado Tamanha dele Rapaz, o Instagram Isso aqui veio da mordida dele Tá, deu um counterzinho Tem mole aqui Aê Vem cá Vem, vem Vem Pancada boa na perna dele Ah, mano Acabou Cobrado Tô gravando Vou voltar aqui Aviação Aê Nossa Vai, vai, vai Vai, vai A cabeça dele Vai Pegou Caiu, mano Quem foi O cachorro Os cachorros ajudam demais Ô, Renópolis Caramba, Renópolis Pô Tá jogando contra, cara Esquivei No sentido contrário, hein Faz Bora, 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 bora Na cabeça dele Vai Ah, não, mano Pegou, hein Apesar de eu ter tomado dano junto Essa deve ser fixa Isso deve ser fixa Qual é Pai Ele não faz É Você tem mais Comandante Nossa Tchau 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 Vai, mais um só. Vai. Foi. Hum, pegou bonito, hein. Hum, tá batendo muito na cabeça dele. Ele tô bem na hora. Sai! Tava ferro, mano. Isso, tomou. Bora, bora, bora. Nossa. Capotou. Vai doer, viu. Ah, ele tá mancando. Nós quase conseguimos. Você tem que esforçar o que eu posso. Tem que esforçar o que eu posso. caiu caraca nunca desiste dos seus sonhos caramba nossa essa essa long sword tá bruta eu acho que meu celular caiu eu acho que o Nargakuga deve ser resistente a a explosão não sei porque o bicho segurou mais a porrada né do que o Antenar o equipamento que eu usei é o mesmo que eu usei lá na batalha do Nargakuga esse aí são os equipamentos e as skills ativas no momento 162 de ataque, 20 de afinidade acho que eu mudei a build né reduzi um pouquinho a bainha rápida coloquei mais olho crítico e reforço de ataque fica mais brabo ainda basicamente é isso pele de anjaná glândula de chama minério escama mais pele casco de renópolos osso de monstro a cena foi adicionada a galeria bom meus amigos dessa forma a gente finaliza esse vídeo tá na próxima quest a gente faz mais dois monstros e depois deve fechar com mais um e mais uma quest urgente beleza espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se puderem deixar um comentário pra fortalecer um likezinho ou dislike se você não gostou um comentário aí se você tá curtindo a série tá tendo alguma dúvida se como é que tá sendo a sua jornada aí também no Monster Hunter Rise beleza se você é novo fica um convite pra se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo sininho do YouTube mas é isso meus amigos vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui tchau tchau tchau